O presidente Lula também comentou a decisão do Banco Central de manter os juros da economia em 13,75%. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75% com uma inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano.